Olá, segundo ano, tudo bem com vocês, meus amores? Essa é a nossa aula de quinta-feira e para hoje vocês vão pegar o livro do segundo bimestre, mas vocês vão abrir lá em Geografia. Geografia, tem uma historinha, olha que legal, sei que vocês gostam. A gente vai ler a historinha do Chico Bento, mas aqui a gente vai falar sobre a nossa casa, que é o espaço de morada, é o lugar onde a gente mora. Então, Geografia, página 4, as cores são azul e verdinho, fica mais fácil para vocês encontrarem. Vamos ler com a tia essa historinha aqui bem legal do Chico Bento? Olha só, o nome da história é Meu Quarto e Nada Mais. Aqui está o Chico Bento na janela, ele não está em casa porque a gente sabe que o Chico Bento mora num sítio e aqui não é um sítio, então ele está na casa de alguém, vamos descobrir onde é que ele está. Eita, lasqueira, ele está olhando pela janela, está vendo que está chovendo uma barulhada lá embaixo, ó, fom, fom. Aqui, ó, como é que eu sei que é o som das buzinas? Porque as onomatopeias imitam o som das coisas, então os carros estão, ó, fom, fom. Então ele está ouvindo muito barulho de buzina. Não sei como meu primo se agrada em morar na cidade, ainda mais quando despenca um toró, aí uma tanqueira só. É a buzina para cá, buzina para lá, fom, fom, vixe, fom, fom. Ih, eu acho que ele já está irritado de tanta buzina. Ele vira para o primo dele e o primo dele está lá no computador. Ó, tec, 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 tec. Esse tec, tec é barulho de quê, ó? Do primo usando o teclado do computador que faz aquele barulhinho, né? Tec, 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 tec. Primo, ô, primo. Hum, hum, estou enjoado de ficar em casa. Por que você não sai praticar as pernas por aí? A gente podia ir para qualquer lugar, andar pelas carçadas, olhar as ruas, talvez, e até um shops. Olha só, o jeitinho que Chico Bento fala é o jeitinho de quem mora um pouco distante da cidade. Então, é assim que ele se comunica. Mas como a gente consegue ler e entender o que ele quer dizer, então está tudo bem. E aí está o primo dele lá, ó, tec, 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 tec. E ele está irritado, ele já está cansado. O Chico Bento não está acostumado com isso, não. Primo, acho que estou com um pouco de saudade de ir em casa. E do meu quarto também. É, me olha eu embora, primo. E aí o Chico pega um ônibus, ó, e o primo dele se despede. Tchau, Chico, volta logo. E aí o Chico Bento chega em casa, ó. Vocês podem olhar no livrinho de vocês que tem essa mesma história, tá bom? Ele chega em casa, olha para o quarto dele, só tem a caminha dele, tem a janelinha do quarto dele. Ele olha para um lado e para o outro e diz, é, o meu quarto pode não ter tanta coisa como o do primo. Porque no quarto do primo tinha computador, né, tinha bastante coisa. Olha só como é que era o quarto do primo. Tinha um computador e no quarto do Chico não tem. E aí ele fala, é, o meu quarto pode não ter tanta coisa como o do primo. Aí ele vai para a janela e olha que riqueza. Em compensação, minha janela, quando ele olha da janela, olha só quanta coisa linda ele consegue ver. É uma vista, uma paisagem totalmente diferente daquela que ele estava vendo na casa do primo, não é verdade? Então eu acho que ele estava com saudade, ó. Era dessa calmaria, era desse silêncio, era dessa vista linda. Que é bem diferente da casa do primo dele, não é verdade? Agora que vocês já leram essa historinha, vocês vão responder, ó, lá na página 6, tudo que vocês viram, vocês vão responder aqui. Vamos ver o número 1. Chico Bento não gostou de algumas coisas na cidade. Do que ele não gostou? E aí você se esqueceu? Volta na historinha e observa do que ele não gostou, o que incomodou ele. Número 2. Enquanto Chico Bento observava da janela tudo o que estava acontecendo na rua, o que o primo dele fazia? O que o primo dele estava fazendo? Tec, 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 tec. Se lembraram? Então vocês vão escrever aqui. Chico Bento convidou o primo para passear por alguns lugares na cidade. Que lugares foram esses? Ele sugeriu alguns lugares, lembra? A hora que ele fala assim, ó, sai um pouco do computador, vamos esticar as pernas, a gente pode ir, tananã, pode ir, tananã. Então você vai ter que descobrir e escrever aqui os três lugares. Deixa eu ver se foram três lugares. É, ele sugeriu alguns lugares para eles passearem. Aqui na página 7. Número 4. Por que Chico Bento arrumou a mala? Ele estava triste ou feliz por ir embora? Número 5. Vamos trabalhar um pouco com a história, completando as frases e depois a cruzadinha? Letra A. O primo do Chico Bento mora na... Aí vocês vão escrever aqui. Letra B. O tipo de moradia do primo do Chico Bento é um... Onde é que o primo do Chico Bento mora? Numa casa, num apartamento, num prédio... Letra C. Chico Bento mora em outro tipo de moradia, que é uma... Podem observar na historinha se você se esqueceu. Letra D. Chico Bento olhava o... Tananã... Da janela do apartamento. O que ele olhava? E letra E. Ao contrário de seu primo, Chico Bento mora no... A tia falou lá no comecinho do vídeo. Então quem sacou já pode completar aqui essas linhas. Depois de completar essas linhas, vocês vão encaixar essas palavras, que vocês vão colocar aqui nas linhas, dentro dessa cruzadinha. Então o que você escreveu na letra A? Ó. O primo de Chico Bento mora na... Cidade, né? Então. Aí depois de escrever cidade aqui na letra A, vocês veem na cruzadinha e vão encaixar as letras da palavra cidade nos quadradinhos. Cruzadinha vocês já estão bons nisso, que eu sei que vocês sabem fazer, vocês conseguem e gostam. Tá bom? Então ó, a gente para aqui na cruzadinha. Leiam a historinha, respondam as perguntas e por último façam essa cruzadinha aí da página 7 de Geografia, tá bom? Quem tiver dúvida é só mandar uma mensagem pra tia Bia que eu ajudo vocês, mas eu sei que vocês vão conseguir fazer isso aí. Beijo e até a próxima. Tchau.